Oi gente, tudo bem? Hoje vamos fazer um bolo delicioso com batata doce e polvilho. Um bolo saudável com gostinho de quero mais. Então já deixa um like nesse vídeo e vamos para a receita. Aqui temos 4 batatas doces cozidas e descascadas e com o auxílio de um garfo vou amassar as batatas. 4 ovos batidos, 4 colheres de sopa de polvilho, junto as batatas acrescente os ovos, o polvilho e misture tudo. Por último acrescente meia colher de sopa de fermento em pó e misture. E a massa está pronta. Rápido né? Numa forma untada ou forrada com papel manteiga, coloque a massa. Leve para assar a temperatura do forno a 180 graus por 25 minutos. E o bolo ficou pronto. Olha que maravilha! É um bolo super cremoso, delicioso, vale a pena fazer. Além do mais, é um bolo super saudável. Caso você queira, para finalizar, polvilho e canela. Esse bolo é delicioso e eu espero aí que você goste dessa receita. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo! Am contributeshes à prova. O se está planejando igualzinho. Amp�ável. Ampão! 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 Rempão! Ampão! 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 Ampão!